O people não percebe que não podem riscar o meu name Ou vim deixar a minha marca no game Mas eles querem que eu caia, pensam que essa merda é bowling Querem ver falhas porque pensam que eu tô bowling Eles querem que eu caia Nem penses nisso Não existe fudu, a chuecha, a pão, o vestido Eles querem coçar Tu nunca vais roubar o meu sorriso Ou sou flexível se cair, improviso Lido com falsos, cínicos, invejosos, venenosos Tu estás no hassle, mas sou de boca e que és perigoso Minha queda te dá gozo, minha glória dá nojo Vitória no jogo não existe porque eu conquisto incomodo É pouca munição para muito filho da puta Para vos deixar cair vai ter que ser com bazuca Não é de ontem, há muito que eu já estou nessa luta Minha patente é de general, vocês nem na recruta Estão, mas querem conspirar contra um gajo Vindo de vocês já esperava um golpe tão baixo Cada vez tenho mais a certeza que eu já não me encaixo E em vez de um bate-boca ouvir as costas dou gás Eles querem minha banca há anos Esperem sentados à banca em anos Eu acredito que incomodamos Muita gente e a PJ já está com esse processo há muitos anos Muitos manos querem controlar o que eu controlo Mas eles não me querem a solo, querem que eu divida o bolo Mas sou que eu não me enrolo Tenho advogado na defesa Na posição de Neuer A defender da inveja Sou crente da reza Que tu não tens fé Muitos caíram, mas eu ainda estou de pé Eles odeiam-me, eles semeiam a boca para eu colher a cana, my man Querem-me em cinzas como eu quero vender gramas, oh yeah Mas eu estou foco, estou à espera que tu me trames, oh yeah Sou como um vivo do desengano, oh yeah Muitos querem ganhar Fuck it Uma parte sorriu, outra parte chorou Quem me devia fugiu quando um gajo mais precisou Eles fizeram-me dar, 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 dar a minha queda conforto Fizeram da cana um túmulo como se eu tivesse morto Fizeram da cana um sumo, exprimeram o desconforto Mas eu vou straight por mais que escrevam todos Não falo, escala moço Tu querias me ver em osso A nadar no fundo do poço Eu tive quase calabouço Eu estou com nave, amo a bosta Tu nunca vale, me vê, é last E mesmo se eu morrer no paraíso Eu estou com o Rossi Em vida, eu estou com os doze A vida é mel porque eu estou doce Eu não mereço a tua inveja O brilho é que está em minha posse Sinto o post Vou invadir tipo ghost Causando a febre e a tosse Para quem queria me ver close Fuck PJ Fuck snitches Fuck hoes Big up para os meus Um brinde, Greg Rose Eles querem cocaia Eles falam da minha vida Como se eu devesse Alguém Alguém Insistem na minha vida Como se pudessem Mas eu não devo nada a ninguém A ninguém Se pago as minhas contas Eu não sei, mas ok Se estás aqui para me ajudar Eu ainda não reparei Ficar longe de vocês É o máximo que eu farei Se o meu trabalho vos incomoda Eu vou fingir que parei Ok, I'm out Drama